Olá, amados irmãos e amigos, vamos a mais uma reflexão da Palavra de Deus neste dia. Hoje estaremos assim refletindo em alguns versículos do livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. A gente vai estar lendo os versículos de 26 até o versículo 30. Mas antes de começar a ler, gostaria de pedir você aí para fazer sua inscrição neste canal, caso você ainda não seja inscrito. Ative também o sino para que você acompanhe todas as novidades e não esqueça de deixar aí o seu like. Vamos para a Palavra que diz assim, Gênesis 1, versículo 26. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tem a ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem a sua imagem, a imagem de Deus os criou, o criou. Homem e mulher os criou. Versículo 28. Deus os abençoou e lhes disse, Seis de fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rastejam pela terra. E disse Deus ainda, Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão sementes e se acham na superfície de toda a terra e todas as árvores e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. Versículo 30. E a todos os animais da terra e a todas as aves dos céus e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva lhes será para mantimento. E assim fez. Queridos, são versículos assim belíssimos que tratam sobre a criação de Deus. Sabemos que se existimos hoje, é porque existe um ser superior, um ser divino, o Todo-Poderoso, que criou todas as coisas. E aqui por último foi criado o homem. Criou o homem e depois a mulher. Antes desses versículos, se você ler o capítulo Gênesis a partir do primeiro, você vai ver que no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus criou todas as coisas. E por que ele deixou o homem por último? Porque ele sabe que o homem não poderia ser criado primeiro, sem que antes tenha sido criada a terra, os luminares, os animais, os vegetais. E acima de tudo, ele criou realmente o fôlego da vida através do ar, do oxigênio. O homem não poderia realmente viver sem o oxigênio. Não poderia viver realmente sem a luz do sol. Não poderia viver realmente sem a água. Não poderia viver realmente sem as ervas verdes, sem os frutos da terra. Por isso Deus criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança. E tudo que Deus criou, ele disse e viu que era bom. Mas quando ele criou o homem, ele abençoou e realmente disse e viu Deus que tudo isso era bom. E realmente deu a oportunidade, deu o privilégio para que o homem realmente se multiplicasse e fosse fecundo na terra. Ou seja, para que ele viesse a ter uma família e através dessa família ter filhos e que realmente a criação na terra fosse sendo multiplicada. E assim realmente estamos em um mundo hoje de mais de 6, 7 bilhões de pessoas, porque Deus, o Criador do Universo, o Criador de todas as coisas, nos criou. Nos criou realmente conforme a sua imagem e semelhança. E deu o seu fôlego de vida, soprando nas narinas de Adão. Adão foi o homem realmente que recebeu todo o domínio sobre o governo de toda a terra. E de Adão para cá, passou também a toda a humanidade. E hoje podemos ter o privilégio de viver em um mundo criado por Deus, em que ele colocou, sujeitou a cada um de nós. Para que pudéssemos ter domínio sobre toda a terra, sobre os animais do campo, sobre os répteis, sobre as aves dos céus. E assim o homem tem vivido durante essa terra. Apesar de alguns terem, de maneira desenfreada, destruído a natureza devido a sua soberba, devido a sua arrogância, tem realmente destruído parte da natureza. E por isso muitas vezes o homem sofre as consequências por conta disso. E às vezes acaba culpando Deus, quando na verdade ele é o próprio culpado de tudo. Quando Deus pediu para que ele administrasse, governasse, para que ele fosse mordomo. Mas o homem quer tomar conta de tudo para si. E isso acaba sofrendo as consequências, porque Deus não dá realmente para outra pessoa o seu poder, o seu governo, de um modo total. Porque ele é o Todo-Poderoso. Queridos, essa é a mensagem de hoje. Só para que você possa entender que nós somos amados por Deus, criados por Deus, para o amá-lo, para o adorá-lo. Com todo o nosso vigor, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento. Por isso ele um dia vai requerer a nossa vida de volta. Aquele fôlego de vida foi soprado nas narinhas de Adão. Ele soprou realmente para que um dia nós pudéssemos voltar ao pó. Adão foi criado pelo pó da terra, voltaremos ao pó. Mas o fôlego de vida que ele nos deu, ele realmente requerer de volta. E um dia estaremos morando em um lugar belíssimo que foi criado também por Deus, que é o novo céu e a nova terra. E ali sim, poderemos nos deliciar de todas as benessas que Deus tem nos dado. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Saiba que você é um ser humano abençoado, criado por Deus, para a louvor e honra da glória dele. Que Deus abençoe em nome de Cristo. Que Deus abençoe em nome de Cristo. Que Deus abençoe em nome de Cristo.